Terminou sem acordo a audiência de conciliação entre representantes do Estado, do Ministério Público e também da Defensoria Pública com os estudantes das Escolas Técnicas de São Paulo que invadiram o Centro Paula Sousa na última quinta-feira. A repórter Fernanda Azevedo acompanhou esse impasse e tem outras informações agora ao vivo. Boa noite, Gamberini. Boa noite a todos. Terminou sem acordo a reunião que durou cerca de quatro horas entre uma comissão de dez estudantes, representantes da Defensoria, da Procuradoria e do Centro Paula Sousa com a Justiça. E porque não houve acordo, o juiz determinou o cumprimento da reintegração de posse do Centro Paula Sousa que está invadido por estudantes há cerca de sete dias. Mas o juiz fez algumas ressalvas para essa reintegração. Os estudantes têm até às sete horas da manhã de amanhã para decidir se vão sair voluntariamente. Caso isso não aconteça, a reintegração deve acontecer às dez da manhã. Mas há uma série de exigências da Justiça. A presença de um oficial de Justiça, do Conselho Tutelar, a proibição do uso de qualquer tipo de arma, seja letal ou não letal, pela Polícia Militar. E a presença obrigatória do secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moura. Se o secretário não puder estar às dez da manhã, a reintegração pode acontecer às duas da tarde. Mas caso o secretário também não esteja às duas da tarde, a reintegração deve ser suspensa. Na saída da reunião, os estudantes não quiseram gravar entrevista com os jornalistas. Eles gritaram palavras de ordem, dizendo que o movimento pela merenda nas ETECs vai continuar. Voltamos ao estúdio. Gracias. E aí E aí E aí